Quantos de vocês vão ir pra casa e vão colecionar mais um caderninho cheio de anotações? E vocês vão passar um ano e vocês vão permanecer exatamente no mesmo lugar que vocês estão. Porque vocês ficam se apegando ao fato de que vocês precisam ter um plano super bom. Que o que todas as pessoas que pisam neste palco tem em comum, poucas delas falam pra você. Todas elas têm uma audiência, uma comunidade engajada, maluca por comprar os produtos delas. E foi isso que eu quis construir quando eu saí do Fire de 2018. E tudo que eu tinha era um plano ruim. O que tem a ver tudo isso aqui com você? O que tem a ver isso daqui com você ter resultado, com você construir uma comunidade engajada? O que tem a ver é que tudo que eu tinha naquela época era um plano ruim. E eu preciso que você escreva essa frase, que você decore ela. Que um plano ruim bem executado vale mais do que um plano bom não executado. E aí eu te pergunto, quantos de vocês aqui deixaram de fazer, deixaram de executar, deixaram de agir e deixaram os sonhos de vocês, os negócios de vocês, os planos ruins de vocês, empoeirados, num caderninho como esse que você está segurando agora, numa gaveta da sua casa? Quantos caderninhos você está colecionando, desde que você veem eventos desse evento? Quantos de vocês vão ir para casa e vão colecionar mais um caderninho cheio de anotações? E vocês vão passar um ano e vocês vão permanecer exatamente no mesmo lugar que vocês estão. Porque vocês ficam se apegando ao fato de que vocês precisam ter um plano super bom. Quando eu saí daqui em 2018 do FIRE, eu saí daqui com uma necessidade. Eu falei, eu preciso criar uma audiência de pessoas interessadas em um assunto. No caso, meu assunto, tráfego pago. Era isso daqui que estava na minha cabeça todos os dias. Como que eu vou criar uma audiência de pessoas interessadas em um assunto? Porque eu garanto para vocês, vocês vão ver pessoas mais inteligentes do que eu subindo nesse palco. Vocês vão ver pessoas falando sobre criativos, sobre construção de negócios, sobre processos, sobre produtos, sobre tráfego. Só que o que todas as pessoas que pisam neste palco têm em comum, poucas delas falam para você. Todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas têm uma audiência. Todas elas têm um grupo de pessoas que segue elas. Uma comunidade engajada, maluca, por comprar os produtos delas. E foi isso que eu quis construir quando eu saí do FIRE de 2018. E tudo que eu tinha era um plano ruim. Agora, qual que era o meu plano ruim para criar audiência? Eu me esforcei para responder basicamente seis perguntas. Primeira pergunta. Qual que é a audiência que eu quero atrair? Segunda pergunta. Que tipo de conteúdo vai atrair essa audiência? Terceira pergunta. Qual que é o formato de conteúdo para eu criar este conteúdo? Quarta pergunta. Qual plataforma comporta esse formato de conteúdo? Quinta pergunta. Qual que é a frequência que eu me comprometo a fazer esse conteúdo? E sexta pergunta. Como que eu vou fazer esse conteúdo chegar até as pessoas? O problema. Quando a gente vê esse tipo de coisa. Qual audiência que eu quero atrair? Você vai encontrar horas e horas e horas de conteúdo na internet falando sobre a definição da sua persona. Que você tem que fazer uma definição do seu ICP, o seu ID, o Client Profile. Eu falei assim. Não. Eu não vou me preocupar com isso. Eu quero um plano ruim. Então as minhas respostas elas tem que ser simples. Qual audiência que eu quero atrair? Pessoas que querem aprender tráfego. Qual conteúdo que eu tenho que fazer para atrair essa audiência? Conteúdo sobre tráfego. Qual que é o formato? Aulas longas ao vivo. Eu julguei que essa era a melhor maneira de ensinar as pessoas. Que essa era a melhor maneira de colocar o conteúdo na cabeça das pessoas. E reparem. Eu estava num momento do mercado que estava todo mundo falando. Não. Agora os vídeos eles tem que ser mais curtos. Os vídeos tem que ser curtos. Qual plataforma que eu fui fazer esse conteúdo? Eu fui fazer no Facebook naquela época. Porque eu achava que eu ia ter mais engajamento lá. Qual que era a frequência? Uma vez por semana. E mais uma vez. O mercado inteiro dizendo. Tem que produzir muito conteúdo. Tem que fazer conteúdo. Um vídeo no YouTube por dia. Durante 365 dias. E aí por último e não menos importante. Eu falei. Como que eu vou fazer esse conteúdo chegar até as pessoas? Eu vou distribuir esse conteúdo. E como que a gente distribui conteúdo? Tem três maneiras da gente distribuir conteúdo. Eu estou aparecendo em algum lugar para vocês. Tem três maneiras. A primeira maneira da gente distribuir conteúdo. É com tráfego pago. TP. Tráfego pago. O que que acontece? Alguém aqui já ouviu falar que. Ah, eu investi dinheiro em tráfego pago. Meu alcance orgânico diminuiu. Se você fez isso. Ou seu gestor de tráfego fez isso. É porque ele não soube fazer direito. Como que a gente distribui conteúdo com tráfego pago? A gente tem que seguir seis pilares. E eles andam dois a dois. Primeiro pilar. É o pilar da validação. Segundo pilar. É o pilar da seleção. O que que é a validação e a seleção? Validação. É eu entender que. Cada conteúdo que eu posto. No meu Instagram. No meu YouTube. No meu LinkedIn. No Twitter. No Pinterest. Etc. Etc. Cada um deles que eu boto um pouco de dinheiro nesses conteúdos. Eu estou validando se eles conseguem me trazer um bom resultado. Se eles me trazem seguidores. Qual me traz seguidor pelo custo mais barato? Inscritos pelo custo mais barato. Engajamento pelo custo mais barato. Visualizações no meu vídeo pelo custo mais barato. Cadastros pelo custo mais barato. Isso senhoras e senhores. É a validação. Agora. O que que é a seleção? A validação é objetiva. Eu olho para as métricas. A seleção é subjetiva. Eu vou olhar para a qualidade do conteúdo. Eu vou pensar assim. Pô. Esse conteúdo ele me representa? Esse conteúdo tem o poder de representar a minha marca? Ele vai atrair os compradores do meu plano ruim? Ele vai atrair as pessoas que querem aprender sobre tráfego pago? Ou ele vai atrair gente que quer escutar sobre, sei lá, motivação? Então eu vou fazer uma seleção subjetiva. Além disso. Nós temos os outros dois pilares. Que são. A descoberta. E o aquecimento. O que que é descoberta? Nós temos que reoxigenar constantemente as pessoas que nos acompanham. Então eu tenho que anunciar para pessoas que ainda não me seguem. E o aquecimento é o oposto. Eu tenho que seguir anunciando para quem já me conhece. Eu tenho que seguir gastando dinheiro para as pessoas que já me acompanham. Para que elas se mantenham aquecidas ao longo do processo. Pedro, quanto de dinheiro que eu gasto nisso? Se você está começando, vai ser quase 100% para descoberta. Agora, não estou começando. 50-50 é um bom parâmetro. E depois, com o passar do tempo, você vai mudando. Investe um pouquinho mais em quem não te conhece. Um pouquinho menos em quem te conhece. E vai fazendo esse rebalanceamento. E os dois últimos são a variação e a diversificação. O que é a variação e a diversificação? A variação e a diversificação, elas dizem que você precisa, primeiro, variar os formatos e os objetivos de campanha que você usa para distribuir seu conteúdo. Como assim, Pedro? O meta é muito inteligente. Se eu gasto meu dinheiro distribuindo só carrossel, o meta, o Instagram, vai atrair pessoas que têm tendência de consumir conteúdos no formato carrossel. Se eu distribuo só Reels, o meta vai atrair pessoas que têm tendência a consumir conteúdos do formato Reels. E o que a gente quer numa audiência? A gente quer uma audiência heterogênea, que consome todos os formatos de conteúdo. Logo, quando a gente monta uma estratégia de anúncio online para crescer os nossos seguidores, crescer a nossa base, a gente precisa variar os formatos de conteúdo. Mas não só variar os formatos, a gente também precisa variar os objetivos de campanha. Vou te explicar e eu garanto para você que a gente está num assunto técnico, vou pedir o triplo de atenção de vocês agora. Como que funciona isso? É a seguinte maneira. Se eu gasto dinheiro numa campanha que tem o objetivo de visualização de vídeo, a meta vai encontrar pessoas que têm tendência a fazer o quê? Visualizar vídeo. Se eu faço campanhas que têm o objetivo de engajamento, a meta vai encontrar pessoas que têm tendência a fazer o quê? Engajar. Se eu só atraio os seguidores, a meta vai encontrar pessoas que têm mais tendências a seguir. E o que eu faço na minha estratégia desde 2018, que é algo simples, mas que as pessoas às vezes não enxergam o poder. Desde 2018, eu gasto dinheiro para comprar cadastrados para as minhas aulas ao vivo de todas as terças-feiras. Então, todas as semanas eu estou comprando uma audiência de pessoas que quer se cadastrar para receber um conteúdo. Quando eu faço lançamentos, o que eu estou fazendo? Eu estou convidando pessoas para participarem de um evento, para me darem um e-mail dela em troca de um conteúdo. Então, eu estou constantemente criando uma base de pessoas que a tendência delas é se cadastrar para receber conteúdos. Enquanto todo o mercado reclama que o lead está ficando mais caro, eu pago mais barato nos leads dos meus lançamentos. Enquanto todo o mercado reclama que está ficando mais difícil, eu sigo quebrando todos os recordes dos meus números de todos os meus lançamentos. É só por causa disso, Pedro? É claro que não. É um conjunto de fatores, mas é algo que eu faço constantemente. E esse é o pilar da variação. E o último pilar é o pilar da diversificação, que nós temos que diversificar o conteúdo que está sendo distribuído. E aí, não tem como fugir. O produtor de conteúdo, hoje em uma entrevista, me perguntaram assim, qual que você acha que é o principal papel do creator na creator economy? Aí eu falei, create. O principal papel do criador de conteúdo é criar. Então, eu tenho que criar conteúdo para ter sempre novos conteúdos para serem distribuídos. Mas beleza, você pode falar assim, pô Pedro, eu não tenho muito dinheiro. Você não está entendendo. Pois é, na época eu também não tinha muito. E aí a gente vai contar com outros dois recursos. Primeiro recurso é o orgânico passivo. E aí eu garanto para vocês que tem gente muito mais competente do que eu para ensinar isso para vocês. Que é como você criar uma publicação que engaja, que vai jogar o jogo do algoritmo para fazer com que a sua publicação chegue até mais pessoas. E tudo bem, você vai postar, vai entender as estratégias, vai rezar para o algoritmo distribuir o seu conteúdo. Mas lembra, você vai estar sempre num terreno alugado. Porque se o algoritmo muda, se o alcance diminui, diminuiu para você e para todos os seus concorrentes. Só que a gente tem um segundo tipo de orgânico, que é o orgânico ativo. Ativo, que é ativamente você ir atrás das pessoas que te acompanham. Tem alguém aqui na frente que produz conteúdo? Alguém produz conteúdo? Você produz conteúdo, vamos lá. Posso pegar o seu Instagram emprestado? Alguém mandou um... Você produz conteúdo sobre o quê? O quê? Pecuária. Tá, e o seu nome é? Dinair. Casal da pecuária. Ótimo, excelente. Então a Dinair, ela tem aqui 800 visualizações nos stories. Alguém vai dizer assim, nossa, não é muita visualização nos stories da Dinair. Mas se a gente pegar 800 pessoas dessa sala aqui, a gente tem basicamente um terço dessa sala. Então o que eu posso fazer? Eu posso pegar o Pedro Espósito, que mandou uma mensagem pra você, te segue e ele está em cima de um cavalo na foto dele. Então eu vou julgar que ele é o seu público ideal. Eu vou pegar a foto, vou pegar o Instagram do Pedro, vou apertar na camerazinha e vou mandar um vídeo pra ele. E vou falar aqui, ó. Fala Pedro, tudo bom? É o seguinte, eu tô aqui com a Dinair. E ela e o marido, eles produzem conteúdo sobre pecuária. Eu não sei se você tem alguma dúvida sobre o assunto, ou alguma ideia de conteúdo que ela poderia produzir, como que ela poderia te ajudar. Mas se você tiver, manda pra ela aqui, que eu tenho certeza que ela vai adorar te ajudar. E aí eu mando esse vídeo. Feito. Muito obrigado. Beleza. Vamos fazer uma, dissecar o que acabou de acontecer. O que acabou de acontecer foi o seguinte. O Pedro, ele vai surtar, ele vai pirar na batatinha. Porque a Dinair gravou pra ele, um vídeo específico pra ele, falando o nome dele. A Dinair, quando ela fez isso, ela acabou de treinar gravar mais um vídeo naqueles 15 segundos. E você fala muito mais rápido do que você digita. Ou seja, em 30 minutos, você consegue dar conta de responder 100 pessoas. 120, 150 pessoas. Quando eu bati os meus 10 mil seguidores no Instagram, eu falei, pronto. Aqui tá o meu primeiro milhão. Porque hoje você olha pras pessoas que sobem nesse palco, você fala assim, Ah, a pessoa tem que ter muitos seguidores, tem que ter muita audiência pra ter resultado. E não. Quando eu olhei pra minha audiência, eu falei, eu só preciso que 5% dessa galera, 500 pessoas, sejam loucas por mim e queiram pagar 2 mil reais por um produto que eu vou vender pra elas. E eu comecei a fazer isso que eu fiz pra ela aqui, todos os dias no início da minha jornada. Pra quê? Pra executar o meu plano ruim. Lembra onde a gente tá? A gente precisa fazer o nosso plano ruim acontecer. E o que eu quero dizer pra você é, você precisa de um plano ruim. Você não precisa ter um plano perfeito. Eu sei que isso pode ser a coisa mais contraditória do mundo. Mas você não precisa ter o melhor plano. Porque o seu plano, quando você começar, ele sempre vai ser um plano que ele não é o ideal. Ele não é o plano perfeito. E qual que foi o resultado do meu plano ruim? Tá aqui ó. Essa daqui, sou eu, na minha primeira live. Esse daqui é o primeiro anúncio que eu gravei. Agora sempre vem, né? Nossa, tava ruim, né? Segundo anúncio que eu fiz. Esse tava pior, né? A Priscila não tinha entrado na minha vida ainda. Esse aqui é o primeiro e-mail que eu mandei. Passando aqui pra avisar que estamos anteriores ao vivo em cinco minutos. Era isso daqui. Minha sequência de e-mail era essa. Esse daqui era o investimento que eu tinha. Vinte reais e dez centavos por dia. Mas isso daqui era o meu plano ruim. E com o meu plano ruim, eu comecei a executar. E aí, quando eu falo isso pra você, pode começar a ver a lista de desculpas. Pode falar assim, putz Pedro. Você não tá entendendo. Eu até queria, mas eu tenho medo de ser julgado. Eu, será que dá tempo ainda de entrar nesse mercado? Tem tanta gente. Será que essa coisa já não tá meio saturada? Será que dá tempo? E se me chamarem de blogueirinha no meio do caminho? Se não gostarem do meu conteúdo? Eu tenho medo de ninguém assistir. Eu tenho medo de ninguém aparecer. Eu tenho medo de fazer o vídeo e a pessoa não responder. O que que vão pensar de mim e se falarem mal de mim? Você, qual que é o seu nome? Você. Paulo. Paulo, se eu olhar pra você e falar assim. Paulo, seu cabelo azul é horroroso, Paulo. Como é que você consegue sair na rua com esse cabelo azul? Você vai ficar bravo que eu falei isso pra você? Não, por que você não vai ficar bravo? Porque você não tem o seu cabelo azul. Você não tem um cabelo azul. Ele não tem um cabelo azul. E as pessoas, elas ficam jogando coisas em você. E você fica abraçando aquelas coisas como se elas fossem suas. E é por isso que você trava. Povo, eu não gravava áudio quando eu comecei a produzir conteúdo na internet. Porque por algum motivo, quando eu era pequeno, alguém riu um dia. Quando eu falei, eu achei que minha voz era estranha. Eu não gostava da minha sobrancelha. Meu apelido na escola era sobralcelha. Porque eu tinha uma sobrancelha só. E hoje eu tô aqui contando isso pra vocês. E se você me olhar e falar assim. Tem sobral, a sua sobrancelha é horrível. Eu vou te falar assim. A minha esposa adora. É. Então as pessoas, elas ficam jogando as coisas pra você. E você fica numa comparação tóxica. E o que é a comparação tóxica? É quando você se compara com o coleguinha do lado. Você se compara com o seu concorrente. Você se compara com a pessoa que tá no palco. Você se compara com outra pessoa que você conheceu no evento. E você deixa isso te consumir. Você deixa isso gerar em você ansiedade. Uma comparação que machuca. E que você não quer admitir. Mas que no fundo, no fundo. É inveja. E aí isso te trava de executar. E o que você tem que fazer pra dar espaço pra essa execução? Você tem que aceitar a competição imaginária na sua vida. E a competição imaginária na sua vida, ela nasce do adversário platônico. Eu tenho que parar de deixar o meu time fazer os meus slides. Ela nasce do adversário platônico. O que é o adversário platônico? É um conceito que eu criei. O conceito do adversário platônico é o seguinte. Você está competindo com a pessoa, mas ela não sabe que você tá competindo com ela. Povo. No FIRE. Eles fazem sempre uma pesquisa das melhores palestras. Eu faço questão todos os anos de buscar o top 1. De estar pelo menos nas três melhores. Sempre. Todos os anos. E qual que é a minha vantagem? A minha vantagem é que nenhum dos outros palestrantes sabe que eu tô competindo com eles. Até esse momento. E agora já é tarde demais. Se você tá aqui vendo a minha palestra. E é por isso que eu me preparo. Porque eu quero competir. Porque eu quero ser melhor do que eles. Eu não quero ser melhor do que eles fazendo com que eles sejam pior do que eu. Percebam a diferença, ela é sutil. Eu não quero que eles sejam pior do que eu. Eu quero ser melhor do que eles. E essa parada do adversário platônico, eu sempre carreguei isso a minha vida inteira. Eu lembro que quando eu tava na faculdade uma vez. Uma, tava rolando uma prova de cálculo. A professora tava entregando o resultado das provas. Então ela tava entregando uma prova pra um aluno, uma prova pra outro. Ela me entregou a minha prova. E eu tinha tirado nota 8. Sempre fui muito nerd, né? Fiz faculdade de engenharia. Ela me entregou a minha prova, nota 8. E aí tinha uma outra menina que tava com a prova na mão toda feliz. Eu cheguei pra ela e falei. E aí, quanto que você tirou? E ela com a prova meio escondidinha assim. E ela, 10. Por quê? Aí eu falei, droga. Aí ela, ué, eu nem tava competindo com você. Eu falei, o problema é seu. Eu tava competindo com você. E você se prepara pra próxima prova. Porque eu vou tirar uma nota maior do que a sua. E eu levo isso daqui pra todas as áreas da minha vida. Por exemplo, um dia, eu fui fazer uma aula de crossfit. Loucurada. Fui fazer uma aula de crossfit. Cheguei na aula de crossfit. O coach, que é lá, o coach, ninguém usou os coach, né? Porque o coach, ele pode acabar com a sua vida. O coach me olhou e falou assim. Olha, o treino é um, é, I'm rap. O máximo de repetições no tempo determinado. Então, ele tinha 20 minutos. E aí, a gente tinha que fazer uma sequência de exercícios. Então, a sequência de exercícios começava com você pegando uma barrinha do chão. Subia a barra aqui. Jogava a barra lá em cima. Descia a barra. Soltava no chão. Pegava a corda. Pulava a corda. Andava de cabeça pra baixo. Voltava. Repetia essa sequência. O coach falou. Olha, se você fizer toda a sequência em um minuto. Você descansa mais um minuto. E você começa de novo. Dessa forma, você vai terminar os 20 minutos. Tendo feito essa sequência 10 vezes. Você vai sair acabado. Mas é um excelente número pra você que tá no primeiro treino. Beleza. Quando eu fui pro treino. Eu me estabeleci assim no cantinho da academia. E eu falei. Preciso encontrar um adversário. E aí, eu olhei lá praquele canto. E tinha uma moça asiática. O abdômen dela parecia um paralelipípedo. Aí, eu falei. Beleza. Competidor a altura. É com ela que eu vou treinar. E aí, eu começo a minha competição imaginária com a minha adversária platônica. Então, tudo começa com você pegando a barra. Você joga a barra aqui. Você faz assim com a barra. Você joga ela no chão. Você pula a corda. Você caminha de cabeça pra baixo. E eu já saí da primeira e falei assim. Pô, tô cansado, mas tô bem. Tô cansado, mas tô bem. Tô voltando pro meu lugar. E eu cheguei aqui e falei assim. Ela vai descansar um minuto agora também. Quando eu olhei pro lado, ela já tava com a mão na barra. Aí, eu falei. Fudeu. Segurei a barra também. E aí, ela começa. Eu começo junto. Joga a barra pra cima. Pula a corda. Caminha de cabeça pra baixo. Caminha de cabeça pra baixo. Volta. Aí, eu falei. Ela deve ter feito a primeira mais... A primeira e a segunda mais rápida pra ter tempo pra descansar. Dessa vez, quando eu cheguei na barra. Eu olhei pra ela de soslar assim, de cantinho de olho. Ela já tava com a barra aqui. Aí, eu falei. É oficial. Esse vai ser o pior dia da minha vida. Mas, eu vou até o fim. E eu fui até o fim. Chega o final do treino. Eu olho pra ela e falo assim. Muito obrigado. Que baita treino. E ela me olhou assim. Quem é você? E eu usei essa competição imaginária na minha vida com tudo. Até com objetos inanimados. Eu sei. Eu preciso de um terapeuta. Mas, quando eu era pequeno, eu descia na parada do ônibus. E tinha um semáforo na parada do ônibus em que eu descia pra ir pra escola. E eu fazia uma competição que era. Eu preciso chegar até o semáforo antes que ele mude a cor. E aí, eu saía igual um maluco do ônibus. Correndo na direção do semáforo. E todos os meus amigos correndo junto. Porque, meu Deus, a gente tá sendo assaltado. E eu ficava competindo com o semáforo. E agora você deve estar pensando assim. Ah, você é meio dodói, Pedro. Mas, eu tenho certeza que, pelo menos, alguma vez na vida, você já competiu com micro-ondas. Como assim? Quem nunca botou dois minutinhos no micro-ondas e falou assim. Cara, eu vou lavar essa louça antes de dar o tempo. Eu vou dobrar essa roupa antes disso acontecer. Todo mundo faz isso. Todo mundo tem umas competições meio malucas que a gente cria com a gente mesmo. Só que aí, vem comigo. Qual que é o segredo pra que você consiga competir com outras pessoas? Pra que você consiga competir, por exemplo, comigo? E falar assim. Cara, eu quero superar o Sobral. Quero superar o faturamento do Sobral, da empresa dele. Qual que é o segredo? O segredo é o conceito do meio puto. O que é o meio puto? É quando você consegue olhar pra alguém que faz algo melhor do que você. E você fica feliz por aquela pessoa fazer algo melhor do que você. Só que, ao mesmo tempo, tem um outro lado seu que não tá feliz. Tem um outro lado seu que tá assim. Cara, como é que essa pessoa consegue fazer isso? E eu não. Que tá indignado. Mas você usa o fato de ter alguém na sua frente como uma alavanca do seu crescimento. Uma alavanca pra que você tenha ainda mais sucesso. E por que que você não tem ainda mais sucesso? E eu não sei o que que você quer da sua vida. Eu não sei onde que você tá. Mas eu garanto pra você. Você não tem ainda mais sucesso por causa dos seis aindas do sucesso. Os seis aindas do sucesso, que são os motivos pelos quais você não teve sucesso, eles moram, primeiro, na decisão que você não tomou. Na informação que você ainda não tem. No direcionamento que você não recebeu. No ambiente que você ainda não acessa. Na execução que você ainda não faz. E na consistência que você ainda não tem. Não importa a área da sua vida. Qualquer coisa que eu quero melhorar. Eu vou olhar pra esses seis aindas. E eu vou encontrar aqui a resposta. E aí você pode me falar assim. Pô Pedro, mas eu não tenho consistência. Lembra que eu falei pra você? Qual que era o passo número um pra você? Construir uma comunidade maluca, engajada, louca pra comprar os seus produtos. Produzir conteúdo gratuito e pago com consistência. E aí você me pergunta. Pedro, como que eu faço pra ter mais consistência? Eu te devolvo a pergunta. Como que seria a sua vida hoje se você fizesse tudo aquilo que você falou? Se você fizesse tudo aquilo que você fala? Imagina ter esse super poder, imagina que louco. Tudo que você fala agora você faz. Vou comer direito, vou fazer dieta todos os dias? Pá, você faz. Vou treinar todos os dias? Pá, você faz. Vou implementar tudo que eu aprendi no evento? Pá, você faz. Vou estudar todos os dias? Você faz. Vou começar a aprender um novo idioma? Imagina quanto poder você teria, como é que ia ser a sua vida, se tudo aquilo que você falasse, se tornasse realidade. E sabe por que que não se torna realidade? E agora eu vou bater. Não se torna realidade porque você é um traidor. Você é um traidor, você é um traíra, você só não gosta de admitir pra você. Porque você passa a vida inteira traindo os seus próprios planos até os piores planos. E eu te pergunto, como que seria a sua vida, se você não traísse o tempo inteiro os planos que você criou pra você? Os planos que você está desenhando no seu caderno? Os planos que estão surgindo desse evento? De onde que você quer chegar? Talvez o plano de um dia subir no palco do Fire e palestrar? Como que vai ser a sua vida se você parar de trair você mesmo a todo momento? A toda dificuldade que você encontra na esquina? Você arranja uma desculpa pra não fazer, você arranja uma desculpa pra não honrar a sua palavra. Desde 2018 até hoje, eu tinha um plano. E eu resolvi não trair o meu plano. E o meu plano era criar um conjunto de soluções para os gestores de tráfego. E aí nasce esse ecossistema. Esse ecossistema, povo, ele nasce de um plano ruim que foi bem executado. Esse ecossistema, ele nasce do poder que eu tive de honrar a minha palavra, do poder da minha palavra, de manter a consistência, de executar o que eu falei que eu ia fazer. Esse ecossistema nasce da minha preocupação de gerar resultado para os meus alunos. E aí eu te pergunto, qual que é o poder que tem a sua palavra? Qual que é a força que a sua palavra tem? Quando você fala que você vai fazer alguma coisa, o quanto que você consegue fazer? Por quanto tempo você consegue seguir fazendo aquilo que você prometeu que você ia fazer? Tem gente que olha para aquele plano e fala assim, ah, mas não é só isso. Não é só isso que o Sobral faz. Mas na essência é. Porque se você perguntar para mim, Pedro, e você, por quanto tempo você consegue se permanecer fazendo aquilo que você falou que você ia fazer? Eu te digo, 300 semanas. Na última terça-feira, depois que eu saí do Fire, depois que eu saí do Fire em 2018, eu tive a minha primeira live. E na última terça-feira, agora, antes de vir para cá, eu fiz a minha live número 301. 300 semanas que eu peguei aquele plano que eu construí, que eu desenhei aqui, onde eu estava sentado como você, e que eu fiz esse plano acontecer. 300 semanas que eu foco em melhorar. 300 semanas que eu foco em ser um professor melhor. 300 semanas que eu foco em ser um comunicador melhor. Então, sim, se a gente quer criar uma comunidade de pessoas malucas por você, loucas para comprar os seus produtos, esses são os passos. Tem que fazer conteúdo com consistência. E parte desse conteúdo você vai vender, parte você não vai. Você vai o tempo inteiro pensar em resolver os problemas das pessoas que te acompanham. E você vai melhorar durante o processo. Agora, o que você precisa para executar isso? Você precisa de um plano ruim. Um plano que não é perfeito. Mas é um plano. Porque não ter plano nenhum é planejar falhar. Você precisa desenvolver a habilidade de ter uma competição imaginária. E você precisa do poder da sua palavra. E aqui tem um vídeo que exemplifica o como que eu executei esses três passos ao longo dos últimos anos. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá, deixa eu ver quem é que tá por aqui Wagner Kellers Milher Gusmão Pedro Rápio Mel Xará Vitor Oliveira Galera aparecendo Vamos lá, vamos lá Começo de uma nova era do tráfico aí Tamo ao vivo? Tamo ao vivo! Bem-vindos, bem-vindos, meu povo! Bem-vindos, bem-vindos, moçada! Bem-vindos, bem-vindos! Alô, alô! Bem-vindos, bem-vindos! Bem-vindos, bem-vindos! Live número 125 191 Bem-vindos, bem-vindos A nossa live número 200 300 semanas fazendo Aulas ao vivo sobre Anúncios online Anúncios online Amém. Muito obrigado. Valeu. Amém.